Até nos Estados Unidos tem tabaco de macumba, véi! Olha os caras na boate ali, ó! É, Diego! É, Diego, mano! Música A putaria tá rola, véi, véi! Olha essa aí, véi! Olha o Halloween, véi! Olha o Halloween! Uuuuh! Opa, aí! Música 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 E deu um Draco lá para o Capetão. O que é isso? Boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.